A vida nos ensina a viver diferente Mas tem que saber que o passado pesa no presente No crime eu me joguei pela uma ambição Só queria dinheiro pra trazer o pão Ao ver a família passando necessidade Não tive outra escolha, corri pra escola da maldade Catigar o mal agora é um objetivo Não tem outra escolha, vai ter profita ou perigo Não vem mão branca que hoje eu não tô de bom humor A cena vai ser triste e pior que a de terror Aí vamos brincar, vamos brincar logo pra dentro É o seguinte, chegar subindo os guardas, cata gerente, cata os caixas, cata o cofre Morou mano, eu saio que a gente logo nessa porra e já era Aí aí, todo mundo deitado no chão, isso aqui é um assalto e ninguém tá de brincadeira Tô bolado e não vou marcar bobeira É um assalto e ninguém tá de brincadeira Colabora vai, vou para o alto A cena é triste, é só terror na hora do iguado Tô bolado e não vou marcar bobeira É um assalto e ninguém tá de brincadeira Colabora vai, vou para o alto A cena é triste, é só terror na hora do assalto A quadrilha é nervosa e só tem mente sinistra Disposto a qualquer missão, liguei só com o banafida Em busca da bagaça, vamos chegar ficando lindo Detector não me para, nem mesmo câmera de vídeo Invade uma gerência, tá tudo dominado Com a adrenalina mil se joga pro chão arrombado Na febre do enquadro já traquei no gerente Se borrou ficou em choque com a goc na sua mente Enquanto os parceiros já tava abrindo o cofre Tudo sendo cronometrado pra encher os balote O segundo é contado, não pode ter falha As mina na contenção no piloto de Opala Aí parceiro, caralho, sujou a fita O que deu, recolhe tudo, vamos ter que tapistar Barulho de sirene, tô vindo lá fora Vem na guia civil, roubo a bagulha roda Aí ladrão, aqui é a polícia, a casa caiu certo É melhor vocês se entregarem agora Polícia é o caralho Se invadir essa porra aqui, nós vai meter bala em todo mundo Tô bolado e não vou marcar bobeira É um assalto, ninguém tá de brincadeira Colabora, vai, força para o alto A cena é triste, é só terror na hora do enquadro Tô bolado e não vou marcar bobeira É um assalto, ninguém tá de brincadeira Colabora, vai, força para o alto A cena é triste, é só terror na hora do ação Contatos e debates na negociação Atirador de elite cercando o quarteirão A adrenalina acelera, tá ficando a mil Preparar as matrata, a granada e o fuzil Vou dar pra cadeia, aqui é o caralho Se tentar invadir, fuzil os funcionários Queremos a imprensa, afasta, dói a civil Filma e filada, puta, faixa-vos ao Brasil Pega as vítimas, vamos fazê-la de refém Queremos um carro blindado, helicóptero também Sem chance, sem acordo na negociação Tô bolado e não vou marcar bobeira É um assalto, ninguém tá de brincadeira Colabora, vai, força para o alto A cena é triste, é só terror na hora do enquadro Tô bolado e não vou marcar bobeira É um assalto, ninguém tá de brincadeira Colabora, vai, força para o alto A cena é triste, é só terror na hora do ação Tô bolado e não vou marcar o alto